É como a chuva que lava, é como o fogo que abraza. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que abraza. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim.